O governo federal vai anunciar agora de manhã novas medidas para criar mais empregos no país e retomar a economia por meio do programa Renda e Oportunidade. Quem traz mais informações ao vivo para a gente é o repórter Glauco de Queiroz. Oi, Glauco, bom dia para você. Bom dia, Luciana, bom dia a todos. Olha, essa solenidade marca, na verdade, a segunda rodada de entregas do programa Renda e Oportunidade. Dessa vez, as medidas serão focadas na geração de empregos para ativar, para aquecer a economia do país. O programa Renda e Oportunidade foi lançado no último dia 10 de março pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E na primeira etapa, de uma maneira geral, o objetivo foi aumentar o poder de compra dos brasileiros, principalmente aqueles de menor renda. Na ocasião, foram anunciadas, por exemplo, a possibilidade de saques de até R$ 1.000,00 na conta do FGTS até o dia 15 de dezembro deste ano. A ampliação da margem de empréstimo consignado dos atuais 35% do valor do benefício para até 40% e a antecipação do pagamento do 13º salário para beneficiários do INSS. No total, o programa Renda e Oportunidade prevê a injeção de mais de R$ 150 bilhões na economia do país. A solenidade está marcada para as 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto e vai ter transmissão ao vivo da TV Brasil. Luciana. Glauco, obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.